Uma loteria foi assaltada no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Os criminosos fizeram funcionários reféns e levaram cerca de 100 mil reais. As imagens mostram o momento em que dois suspeitos armados aproveitam a saída de uma funcionária e entram no local, enquanto outros dois fazem a guarda do lado de fora. Como é que foi essa situação ontem? Os funcionários ficaram apavorados aqui? Bastante, bastante apavorados, né? Porque devido a isso nunca ter acontecido aqui na loteria, pela primeira vez, então isso foi um espanto para todos eles, né? Como é que foi a situação no final da tarde, eles chegaram aqui e renderam todo mundo? É, quatro horas da tarde, né? Quando ia saindo a funcionária para ir para casa, aí eles já estavam fingindo que eles estavam a chamar, que a senha chamasse eles para serem atendidos. Nas imagens das câmeras de segurança de uma outra loja, aparece um quinto suspeito que dá apoio em um carro branco. Minutos antes do assalto, um dos criminosos é visto saindo do veículo. Na rua onde o crime aconteceu, comerciantes e empresários trabalham com medo. Ontem teve um assalto aí, mais tarde teve outro ali na Avenida B, então está perigoso, não dá para trabalhar sem estar trancado, entendeu? Sem ter medo, entendeu? Tem que ficar sempre atenta mesmo, não é muito confiável não. Está muito complicado, irmão. Olha, a falta de segurança, eu acredito que deve estar na cidade toda, né? Dias atrás aqui, quatro horas da manhã eu tive que me bater aqui na loja, porque tinha um vagabundo entrando aqui no depósito aqui, o alarme disparou, eu vim bater aqui, cara. Eu mesmo tive que intervir no caso. Tu vê a viatura passando, mas parece que não intimida ele não, cara. Está complicado mesmo a situação aqui. A delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações investiga o caso. Até agora, nenhum suspeito foi identificado ou preso. O valor roubado ainda é contabilizado pela Caixa Econômica Federal. E olha, essa falta de segurança também tem preocupado quem precisa pegar ônibus. Todos os dias são registrados assaltos a coletivos aqui em Manaus. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que de cada cinco pessoas, pelo menos uma já sofreu com a ação dos bandidos. E a população não está nada satisfeita com o aplicativo que deve ser implantado pela Secretaria de Segurança Pública. Qual o maior medo de um usuário do transporte coletivo ao entrar no ônibus? Às vezes é assalto, né? É, assalto. Essa dona de casa já foi assaltada quatro vezes, dentro e fora do ônibus. Levaram as pertences, celulares, bolsa, dinheiro. Inclusive, uma vez no 036, outra vez no 450, outra vez aqui no terminal. Infelizmente, a gente não tem segurança em lugar nenhum e nem dentro dos ônibus. Para tentar combater esse tipo de crime, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou recentemente um aplicativo com o qual o usuário pode comunicar à polícia que está em perigo. Esse autônomo já foi vítima dos bandidos três vezes. E para ele, o APP pode não funcionar. Para falar a verdade, eu acho que não. O que está faltando mesmo é a polícia. Porque daqui que aviso, os ladrões já estão na casa deles, irmão. Essa estudante também já foi assaltada. Ela disse que os amigos deixaram de estudar porque cansaram de ser alvo dos criminosos. Os alunos se revoltaram de uma tal forma que eles, entendeu, meus colegas de escola, eles desistiram, muitos deles, desistiram de estudar, entendeu, devido aos assaltos. Muitos se previnem colocando a bolsa mochila para frente. Tudo porque... Quando eu tenho medo de ser assaltada. O que facilita muitas das vezes a ação dos bandidos é deixar o celular à mostra que nem esse senhor está fazendo aqui. Tudo bem, senhor? Como é o seu nome? Adilson. Adilson, você sabe que o índice de assalto tem aumentado. Você está aí com o celular na mão. Você não tem medo de levar esse celular? Bom, com certeza a gente fica meio receioso, né? Mas a gente tem fé que a gente possa ser protegido por Deus, né? Só nesse primeiro trimestre foram registrados 775 ocorrências de assaltos em ônibus do transporte coletivo. Uma média de nove por dia. Até março, pelo menos 244 suspeitos foram presos. Mas isso não tem sido suficiente e os usuários estão cansados de tanta violência. A cidade e a população estão cansadas de assaltos a ônibus. A gente não tem mais tranquilidade nem na própria rua de casa. É uma tristeza para quem a pessoa luta, luta, para ter uma coisa, para vir de repente levar, né, mano? Em uma das áreas preferidas dos assaltantes, o centro da cidade, a polícia tem buscado alternativas. Infelizmente, são aí infratores que já estão acostumados a fazer isso. E muitas vezes, quando nós os pegamos, eles não têm nada. E muitas vezes as vítimas também não aparecem para que consigamos aí dar diligência na situação para flagrantar o infrator. A pergunta é... Até quando? O tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto